3, 2, 1, top! A imagem do AP e decolagem. Um momento histórico. Eram 6h50 da noite de 4 de maio de 2017, quando o primeiro satélite governamental brasileiro foi lançado com sucesso pelo foguete Ariane 5, da base espacial de Coru, na Guiana Francesa. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real no Centro de Controle do Comando da Aeronáutica, em Brasília. O projeto é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e teve investimentos de mais de R$ 2,7 bilhões. O satélite vai permitir a implementação do Plano Nacional de Banda Larga. O equipamento possibilita o acesso a esse tipo de conexão em qualquer local do país, sem exceções. Com isso, nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país. Ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país poderá ter acesso à banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. E a ampliação da oferta de banda larga no país vai afetar setores estratégicos do governo e aprimorar os serviços prestados à população. Já são 7 mil pontos mapeados de equipamentos públicos municipais, estaduais ou da União que serão, em alguns meses, todos eles dotados de equipamentos que lhe permitirão o acesso à banda larga. Um convênio assinado com o Ministério da Saúde que possibilitará, através desse satélite, levar a banda larga a qualquer equipamento de saúde público do nosso país. Agora, o Brasil vai fazer parte do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. O equipamento vai trazer economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário alugar satélites privados. E ainda vai dar mais segurança às comunicações do Brasil. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações terá uso civil e militar. 30% da capacidade do equipamento será de uso exclusivo das Forças Armadas e a operação será totalmente controlada pelo Brasil. Ele vai permitir as comunicações militares de defesa na medida em que é o primeiro satélite presidente que é operado estritamente por brasileiros, vai permitir a nossa soberania, a nossa independência e, evidentemente, também para o governo as suas comunicações estratégicas elas estarão blindadas.